Shalom, a paz do Senhor Jesus. 21 de fevereiro, os judeus clamam a vinda de Jesus, clamam a vinda de Yeshua. Quando os judeus clamam, Deus ouve, porque eles são o povo escolhido de Deus. Deus, sacerdócio santo, nação real, homens que eram patafezando a obra do Senhor, mas não aceitaram, entregaram aquele que era para ser o rei dos judeus, que ele mesmo falava, eu sou o rei dos judeus, entregaram aos romanos para os crucificar. Agora eles clamam a vinda do Messias, eles clamam a vinda de Jesus Cristo. Eles clamam aquele que foi profetizado em Isaías, que nasceria um, de uma virgem, e o seu nome seria Emmanuel, Deus conosco. Não reconheceram a Jesus, aquele que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Não reconheceram a Jesus, aquele que foi profetizado através do anjo, Gabriel, a qual falou para José, que não era para José largar a Maria, porque o que era gerado nela era do Espírito Santo. Eles clamam a vinda do Redentor, eles clamam a vinda, mas ele já veio, e ele vai vir de novo. O anticristo está às portas, mas ele vai arrebatar a igreja, ele vai subir aos ares com a igreja. O maior trabalho do Espírito Santo é reunir, desde o tempo de Abel, o Espírito, a alma e o corpo que está na terra. E eles vão se encontrar com Jesus nos céus, primeiro os mortos, e depois nós, se nós estivermos vivos. Zacarias capítulo 12, fala que o anticristo vai cercar Jerusalém. E quando eles vão vir a destruição, eles começam a aclamar, eles começam a aclamar pela vinda do Messias. Pela vinda de Exua, pela vinda de Jesus. E a casa de Davi, a linhagem real de Davi. A casa de Natan, a linhagem profética de Natan. Aliagem de Levi, a linhagem sacerdotal de Levi. E todo o povo, representado por Simei, vão clamar a vinda de Jesus. E Jesus vai vir. E Jesus vai vir. E vai pegar o anticristo e o falso profeta, dois homens com espíritos de demônios. E vai transportar eles do mundo físico para o mundo espiritual. E lançar no lago de fogo. Dois homens vão ser lançados no lago de fogo, inaugurando o lago de fogo. Eles estão clamando a vinda de Jesus Cristo. Porque eles sabem que a terra não está aguentando. A palavra nos diz que toda criatura geme. O reino vegetal, o reino animal. A palavra nos diz que as pessoas teriam o coração endurecido. Não receberiam a palavra. E é o que está acontecendo hoje. Ninguém quer ouvir de Jesus. As pessoas querem participar de balada. Beijar na boca, homem com homem, mulher com mulher. Fazer todo tipo de prostituição. Abandonaram os caminhos do Senhor. Abandonaram a santidade. Porque por causa do pecado, o homem se transformou em trevas. Abandonou a luz. E com o passar dos milhares de anos, está totalmente em trevas. Mas através de Cristo Jesus, aquele que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele nos traz a luz. Ele nos traz a vida. Ele nos traz a ressurreição. Através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Nós, para os que cremos, somos salvos. Porque todos os que crerem e o receberem, serão chamados filhos de Deus. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus falou para Jeremias. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. A palavra está sendo cumprida. Jesus está vindo. Os judeus já estão começando a aclamar. Porque nem eles estão aguentando a corrupção. A imundiça. A prostituição. O desvario que está tendo sobre a terra. Em o nome de Jesus. Aceite-o como o Senhor e Salvador. Toque-o no manto dele e seja curado. Somente nós tocando no manto dele, nas vestes dele, nós seremos curados. Olhe para a cruz. Ele se fez maldito por nós. Em o nome do Senhor Jesus. Assim como os judeus estão começando a aclamar. E eles vão obter a resposta do Eterno. Porque Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo o que Ele falar se cumpre. É a palavra. A porta da graça está aberta. Durante 24 horas. Deus sai do trono da justiça e senta no trono da graça. Pelo menos três horas. Porque senão todos nós seríamos consumidos. Em nome de Jesus receba esta palavra. Seja abençoado. Amém.